A lei da questão do mapeamento, escaneamento e medidas preventivas para impedir a ocorrência de violência, a própria lei fala que são medidas socioeducativas. A segunda parte agora eu vou querer falar um pouquinho. Educativas. Você pode me falar, vocês, todos podem me falar um pouco, o que é que vem sendo feito em termos de formação para o trabalho, para a venda prática. Eu não quero saber se X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B2 menos 4C sobre 2A. Isso não vai me ajudar em nada na minha vida. Mas eu quero saber mexer no computador, eu quero saber fazer um programa de computador. Ler e escrever. Ler e escrever. O que é que tem sido feito nessa área, por favor. Olha só, essa questão que ela está falando faz parte da grande modificação que ocorreu de 92 até os dias de hoje. São as mídias, são as novas ferramentas tecnológicas. Tem umas de cinema, como você falou. Depois, então, isso aí, essas ferramentas, elas vêm ajudar. Mas o que existe nisso tudo é um grande sistema, o Março, e é um sistema feito para que não dê certo. Se você chegar dentro desses sistemas todos, você vai dizer, ah, porque o técnico fez isso, porque eu não sei o que lá, porque é violento, é, sabe, existe uma falta de oxigenação em termos, assim, de uma visão e de um combate a essa problemática que afeta a vida desses meninos dentro e fora dessas instituições. Então, esse problema é um problema, na minha visão, muito mais amplo. É lógico que ele hoje é minimizado por conta de atuações, de possibilidades, como ela está falando, que na época da gente não tinha. Na época da gente, a gente corria para os incêndios dentro dessas instituições e não tinha nada em tempo real, o máximo que você tinha na televisão no dia seguinte, noticiando. O fato consumado já, né? É, o fato já consumado. Então, eu mesma já saí de casa, sei lá, uma hora da manhã, porque tinha um incêndio dentro do Pato Severino e os meninos lá morrendo e a gente tinha que tomar uma atitude. era tudo assim, na base da... Hoje em dia, é tudo muito mais pensado e eu acho que esse sistema começa pouco a pouco a mudar. Por exemplo, uma grande modificação, que eu não estou mais na infância, né? Mas a infância não sai da gente. Então, é que a ferda que eu tenho vivido com ela por conta desse curso da ABC é o fato de saber que essas instituições hoje, elas... a justiça obriga que ela contém um número reduzido de adolescentes. Entende? Porque você não pode. Mesmo nas instituições de abrigos, também a lei hoje determina que em cada abrigo só pode ter um determinado número de crianças. Porque você não pode cuidar de um número... de uma instituição que tem superlotação, como era na época da gente. Uma vez eu cheguei na João Luiz Alves, os meninos ficavam numa cela em pé, porque não podiam sentar. Tinha uns 50 garotos numa cela que foi abendeste. Então, assim, e a justiça entrou... e mérito do Ministério Público, esforço titânico dos promotores, das equipes, entende? No sentido de combater essa situação que hoje já está melhorando. Eu tive com a Fernanda no Caio Baixada, eu fiquei, assim, encantada, entre aspas, né? Mas, assim, de ver que tem um número reduzido de meninos e que está tudo limpo, sabe? E que os meninos estão... tem espaço para se movimentar. Você consegue olhar o menino dando aquele olhar diferenciado e individualizado que a lei determina. Entendi. E, talvez a Fernanda até possa dar o momento atual, mas a questão dos projetos de profissionalização... Isso que eu queria ouvir. Isso, e que a legislação, inclusive, destina, né? Ou determina, né? Que haja um percentual, né? Que as empresas e instituições tenham aprendizes, né? Que tenham aquilo que antigamente a gente chamava de estagiário da FIA e tudo mais, né? E justamente para que ele tenha um acesso a esse conhecimento, a esse aprendizado, inclusive com o aprendizado direto. O pessoal das equipes que está aqui vai lembrar que, num momento, já sob a Ege do ECA, as medidas em meio aberto, elas não eram oportunizadas pelo município ainda, né? Eram do Estado. E muitas eram cumpridas nas varas de infância, você... né? A gente ainda viveu isso. Então, por exemplo, nós tivemos um estagiário que tinha sido infrator, né? Ele, na verdade, não foi egresso porque ele não chegou a cumprir medida em meio fechado. Ele havia sido determinada, ele, uma liberdade assistida, e o cumprimento da liberdade assistida foi determinado que fosse feito lá... Na verdade, tinham alguns que eram da vara de infância e alguns do Ministério Público. Esse rapaz era nosso estagiário lá no Ministério Público. Quando acabou o período dele, eu me lembro que ele falou uma frase e que, se nós não interpretarmos bem, vamos achar que ele não entendeu nada. Mas era um rapaz muito inteligente e, obviamente, ele quis dizer uma... como piada. Ele disse assim, a coisa melhor que aconteceu na minha vida foi cometer um ato infracional. É óbvio que não... Não, eu estou colocando isso, sim, tá? Se interpretarmos mal, vamos achar que... Ih, ele não entendeu nada. Não, ao contrário, ele entendeu muito bem. Por quê? Porque o melhor que aconteceu para ele foi o tratamento que se deu a essa execução da medida socioeducativa depois de ter praticado o ato infracional. E, obviamente, o ato infracional é reprovável. O que ocorreu é reprovável, mas a forma como se cuidou disso... E dali ele saiu depois e conseguiu outro emprego, retomou os estudos e tudo mais. Então é isso. Hoje não temos mais essa... Vamos dizer, era até uma forma um pouco amadora de tratar o assunto. Hoje é mais... É uma estrutura muito mais bem montada, né? E com o apoio, inclusive, da... Senac, Senai, todos eles. Então hoje nós temos muito mais condição de conseguir isso, que seria essa profissionalização almejada, do que naquela época. Mas o caminho ainda é longo. Tchau, 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 tchau.